No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, como fazer a sobremesa mais fácil do mundo. Um mousse de maracujá. Para fazer o nosso mousse de maracujá, nós vamos precisar de duas latinhas. Latinhas de creme de leite, duas latinhas de leite condensado e a mesma medida de suco concentrado de maracujá. Então é só colocar os três ingredientes dentro do liquidificador. O creme de leite e o suco concentrado. Concentrado de maracujá. Viu como é fácil? Simples. Agora nós vamos bater aqui por uns cinco minutos, até ficar tudo bem homogêneo. Aí depois é só colocar numa tigela, numa bacia que você tiver aí o líquido e levar para gelar por uma hora. Ou mais. Mas pelo menos uma hora. Olha a consistência do nosso mousse. Fica firminho. Mas é porque foi feito com um leite condensado de qualidade. É isso aí. Isso aí. Dependendo a marca de leite condensado que você usar, talvez seja necessário bater um sachê de gelatina incolor sem sabor no meio. Daí ele vai deixar durinho também. É fácil de resolver quando ele fica muito aguado. É só colocar a gelatina sem sabor e já era. Mas se você usar um leite condensado de marca boa, ele vai ficar bem consistente assim. Beleza? Mas aqui a gente já comeu um pouquinho. Olha. Por litro. Olha a consistência do mousse. E fica bem azedinho. Uma delícia. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima.